Olha, a Rosana, gente, é a nossa especialista em economia e vem para dar uma boa notícia, como eu disse para você, principalmente para famílias de baixa renda. Como vai funcionar, minha querida, a isenção na taxa de energia elétrica para famílias de baixa renda, famílias aí com o poder aquisitivo mais baixo, minha linda? Então, Rody, o governador entregou agora de manhã na Assembleia um projeto chamado Conta Zero. Ele prevê a isenção total do pagamento de energia elétrica para 141,5 mil famílias em Mato Grosso do Sul, a partir agora deste mês de dezembro. Por enquanto, ela precisa ser votada ainda essa proposta, mas ela prevê que as famílias que estão no Cade Único, já que já fazem parte daquela tarifa social, que elas possam ter a sua tarifa de energia zerada, Rody. Ou seja, isso aí vai durar por 14 meses e o governo do Estado é que vai bancar. Hoje, isso aí seria para pessoas que consomem até 220 kWh por mês, o que daria mais ou menos o equivalente a R$ 118,00 praticamente por mês, que é a conta média dessas pessoas. Então, num momento muito necessário, né, Rody, em que muita gente está inadimplente, precisando parcelar essas contas, o governo vem aí com essa medida. Hoje de manhã, ele entregou praticamente sete projetos aí, com vários tipos de benefícios para a população, também para mototaxistas, que depois a gente vai detalhar com mais cuidado aí no site do RCN67. Lógico, ainda não... Aliás, já tem a previsão de quando... A partir de quando isso já vai funcionar e é automático, por exemplo, ou precisa fazer... É automático, ou seja, as famílias não passaram daquele limite, elas já terão a isenção nas taxas? Ou seja, só precisa estar cadastrada no Cade Único? Isso, Rody, elas têm que ser consideradas famílias de baixa renda, inscritas no Cade Único e na Tarifa Social do Governo Federal. Aquele programa de Tarifa Social do Governo Federal de Energia. O programa, assim que for votado o projeto, já vai entrar em vigor imediatamente, Rody. É para entrar agora em vigor em dezembro e perdurar até janeiro de 2023. Que bacana, que bom. Ou seja, 2022 aí vai ter um belo de um alívio para essas famílias que precisam tanto. Vai estar em vigor durante todo o ano 2022, vai ser uma baita de um alívio para essas famílias. Ô, Rosana, quero agradecer, viu? Que nós já temos aí o congelamento de IPVA também, né, Rody? Mas teve um benefício... Estão tendo vários programas aí, vários projetos de benefícios aí de redução de imposto para a população. Mas isso, você pode dizer até melhor que eu, né? Você pode dizer isso até melhor que eu, porque a gente sabe que essas famílias economizando na energia elétrica também, esse dinheirinho também, de certa forma, volta para o comércio, volta para o mercado, né? Porque elas acabam conseguindo ter um poder de compra um pouco melhor, né? Sim, elas podem investir isso aí em outros setores, seja na construção, na compra de itens de bens duráveis, Rody, ou mesmo de manter a sua alimentação, educação da família, um certo lazer, né, Rody? Porque também não se vive só de trabalho, né? Nem só de pão vive o homem. Exatamente, exatamente. Rosana, minha querida, um forte abraço. Obrigado pela sua participação. Agora, olha só.